O Estado de São Paulo terá a primeira escola portuguesa do Brasil. A nova unidade de ensino será instalada no imóvel que abrigava a Diretoria de Ensino Centro-Oeste, no bairro do Sumaré, na capital paulista. A futura escola será uma instituição de ensino com dupla certificação curricular, dotada ainda de um centro de língua portuguesa e de um núcleo de formação para professores. A expectativa é atender todas as nacionalidades, garantindo ainda um percentual de vagas para alunos da rede pública estadual gratuitamente. A primeira escola de Portugal é fruto de um plano de cooperação entre os governos português e paulista por meio da Secretaria de Estado da Educação. E você, professor? O que acha dessa novidade? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!